Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco tá tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Eu vou fazer um videozinho agora, tá? Aqui pra vocês, mas antes disso eu vou pedir pra você que tá chegando aí agora. Se você ainda não me conhece, eu sou a Dona Neza, do canal Dona Neza Vovó Arteira. Pode chegar e ficar à vontade aqui comigo, tá bom? Desce aí, se inscreve, toque no sininho. Então, não pule os anúncios dos vídeos, das lives, tá bom? E vai aí também onde tá meus amigos que estão comentando, fica à vontade com eles também. Então, sem mais demora, vamos pra esse vídeo que eu vou fazer. Então, eu tô aqui com esse pedacinho de EVA, né? Uma tesoura, cola, um vidrinho de perfume da Rinodê, o Adelaide, que eu gosto demais. Muito cheirosinho. E esses dois canudinhos aqui, ó. Canudinhos mesmo de suco, aqueles suquinhos de caixinha, sabe? Minhas netas tomaram, eu peguei os canudinhos, tô com eles aqui. E aqui eu vou fazer um suportinho pra você deixar aquele cheirinho dentro do seu banheiro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou cortar essa parte aqui, ó. Tá? Vou fazer duas florzinhas com essa parte aqui, tá bom? Não vou ocupar todas elas. Eu vou medir aqui a flor e já eu volto mostrar pra vocês. Ó, aqui eu cortei uns quadradinhos. Dessa aqui eu fiz uma florzinha de quatro pétalas. Agora eu vou fazer essa aqui. Bom, só dobra aqui. Tá longe, né? Pra vocês verem. Aí eu corto aqui, ó. Ó. Trago aqui. Essa aqui ficou mais funda, então eu corto mais um pouquinho aqui. Isso aqui. Aí agora eu volto. Ó, ela ficou quatro pétalas também, né? Então, eu vou voltar e vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou fazer isso aqui. Vou pegar essas duas pétalas aqui. Trazer aqui. Tá? Cavar elas. Ó. Cavei elas, agora eu vou cavar essas outras duas aqui, tá? Já eu volto mostrar pra vocês. Eu trouxe vocês mais pertinho de mim. Olha aí, ó. Você está vendo que eu cortei tudo? Uma mais estreita, outra mais larga. E aqui eu fiz essa aberturinha. Ó. Fiz essa aberturinha. O que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou trazer aqui, olha. Ó. Vou torcer bem aqui dentro. Ajeito essas pétalas aqui. Bem ajeitadinhas. Ó. Tá ajeitadinhas. Agora eu vou pegar cola. Eu coloquei esse vidro aqui, que é pra não passar na toalha da mesa. Aí eu pego cola. Essa minha cola é cola instantânea. Coloquei aqui. Eu venho com essa pétala por cima dessa. Aí. Muito cuidado com os dedos, né? Muito cuidado com os dedos. Ó. Essa aqui ficou meio arreganhadinha. Eu colo ela aqui, ó. Ó. Põe um pinguinho de cola aqui nela. Eita. Derrabou foi muito. Eu fiquei olhando lá pro celular. Vou colocar aqui pra não colar a minha mão, né? Deus o livre. Segura um pouquinho aqui. Ó. Ó. Já. Né? Aí agora, eu corto esse fundinho aqui da flor, ó. Ó. Cortei. Coloco cola aqui dentro dessa aqui, olha. E colo aqui. Segurar aqui pra ela colar. Pouquinho. Gente, meu esposo tá ali. Olhando um vídeo engraçado ali e dando risada. A cola não colou. Deixa eu colocar de novo. Ela não colou. Acho que eu fiquei mexendo demais. Deixa eu segurar aqui. Eu tô com medo de colar meus dedos, por isso. Mas vou segurar aqui com a tesoura. Enquanto eu seguro, vou pausar aqui. Pronto. Já colei, né? As pétalas da rosa, tudo certinho. Aí agora eu vou colar no canudinho. Então, vamos lá. Cola na flor e no canudinho. Segurar um pouco, já eu volto. Olha aí, ó. Um eu já prontei, né? Uma rosinha bem simples, mas vai ficar bem bonitinha. Que aí a gente coloca aqui dentro, pra colocar lá no banheiro, pra ficar cheirosinho. Agora eu vou fazer da outra. Tá bom? Fazer a outra, daí eu volto mostrar. Essa outra florzinha eu vou fazer diferente, ó. Cortei diferente, tá? E vou fazer diferente. Eu vou enrolar ela aqui pra dentro. Ó. Enrolo aqui pra dentro. Aí eu vou enrolando ela. Vou enrolando. Aí, onde ela fica um botãozinho de rosa. Aí essa aqui, como ela ficou passando, essa pétala, aí eu tiro um pedacinho aqui, redondo ela. E vou segurar um pedacinho aqui pra ela colar. Tá? Aí vocês reparem que ela ficou um botãozinho com um furinho lá, ó. Lá dentro. Eu vou tentar passar esse canudinho lá dentro daquele furinho. Tá? Com muito cuidado. Mas eu vou tentar passar. Muito cuidado. Porque o canudinho é grosso. Já eu volto mostrar pra vocês, tá? Olha aí, gente. Passei por dentro, né? O canudinho. Por dentro desse botãozinho. Agora eu vou fazer algum acabamentinho aqui pra ficar mais bonitinho, tá? Olha aqui. Eu fiz essa aqui, ó. De quatro pétalas, né? Agora eu vou fazer um buraquinho aqui no meio pra passar ali e vou colocá-la. Olha. Fiz um buraquinho. Agora eu vou passar aqui. Ó. Tá? E vou fazer o acabamentinho aqui com cola. Tá bom? Ó. Trago aqui de volta, ó. Passo a cola aqui. E faço o acabamentinho aqui, ó. Segurando assim, pra cola não vir no meu dedo. Segurar aqui. Deixa eu fechar aqui, que o meu esposo tá escutando o vídeo ali. Agora veja aí o jeito que ficou. Ó. Com o botãozinho, com quatro pétalas lá embaixo. E esse aqui, ó. Eu colei aqui do lado, né? Ficou assim. Então, o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu pego esse vidrinho de perfume, que já é cheiroso. Eu coloco um pouco de água dentro dele e coloco um cheirinho. Pera lá que eu já vou fazer isso. Eu vou colocar aqui esse... É... Coisa aqui de limpar a casa, né? Casa e perfume. Que eu gosto muito. É bem cheirosinho. Eu uso esse, eu gosto daquele roxinho também. Eu acho mais cheiroso. Então, você pode colocar amaciante. Você pode colocar o cheirinho que você limpa a casa. Você pode colocar qualquer coisa que for cheiroso aqui dentro, tá? Deixa eu colocar aqui, com jeito que pra não derramar. Que o vidrinho tem a boca pequena. Tá? Aí, agora, coloca seus canudinhos com as florzinhas. E fica uma gracinha. Você leva lá no seu banheiro, coloca lá num cantinho do seu banheiro e o cheiro vai sair por aqui, ó. Entendeu? Viu só que lindinho, facinho de fazer? É que eu fiz muito assim, avechada. Senão, eu tinha feito umas rosinhas bem bonitinhas, umas florzinhas bem bonitinhas. Mas já deu aquele charme, né? Pro seu banheiro. Já dá aquele charme lá pro seu banheiro. Verdade? Ficou lindo, né? Hum! O cheiro tá bom, hein? Cheirinho de limpeza. E o meu vídeo de hoje foi esse, tá? Se gostarem do meu vídeo, já deixa o seu gostei aí, tá bom? E Deus abençoe a todos. Todos que estão sempre junto comigo, né? Aqueles que tá chegando também. Deus que abençoe a todos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo pra todos vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.